Olá, eu sou o David e vamos aqui a uma questão, abrir um parêntese aqui no nosso treinamento e ver uma questão de calha de telhado, ok? Eu não sei se eu já dei essa aula de calha de telhado, mas enfim, se não dei vou dar agora, tá? Bom, para inserir uma calha no telhado, eu tenho um telhado aqui, leores, leores e venho aqui na opção início, o telhado já está criado e venho aqui, olha, na setinha do telhado, eu tenho aqui calha, tem borda e tem sulfito de ambiente calha, pum, tá? Aí o que eu faço? Quando eu aproximo de uma borda, ele automaticamente já reconhece essa borda e quando eu clico, ele já constrói a calha lá Clico aqui, ele já faz a emenda aqui bonitinho, tá bom? Beleza, é só isso, colocou a calha A dúvida da nossa colega é a seguinte, eu vou colocar aqui uma seção A dúvida dela é muito simples Eu quero modificar o formato, o jeito dessa calha aqui e também o espaçamento dela, tá? Vamos dar um SD aqui Eu vou... Aqui o telhado, né? E aqui a calha, certo? Primeiramente, quando eu seleciono a calha, bem aqui eu tenho duas configurações Essa aqui é perfil vertical e este aqui é o perfil horizontal Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ponto 10 E der um apply, o que ele vai fazer? Ele vai subir ponto 10, tá? Ou seja, verticalmente ele subiu ponto 10 Aqui eu vou afastar ele do beiral Tá? Ponto 2, por exemplo Ok? Pronto Perfil horizontal Ele afastou-se do beiral Vamos ver no 3D Aqui, olha Como eles estão juntos, ele fez uma peça só Mudou todo mundo aqui Tá bom? Ele considera uma coisa só Se tiver separado, tudo bem Ok? Tá Aí Ela quer modificar as dimensões da criança Então, eu venho aqui no corte Corte 1 E eu quero modificar as dimensões do papito aqui O que eu faço? Primeira coisa é você descobrir Qual é o perfil Perfil Lembra da palavra perfil Que faz com que esses elementos aqui tenham esse formato Tá bom? O perfil Tá bom? Olhando aqui secamente Aqui é só a linha preta Tá? Pã, 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 pã Perfil Aí, como é que eu faço? Seleciono ele Edit E vejo bem aqui, olha Perfil M, calha, chanfro 125 por 125 David, como é que eu faço para achar esse caboclo aí? Olha como é fácil Eu faço assim É mais rápido Tá? Como eu não... É difícil achar às vezes Dependendo do XP Dependendo do sistema operacional Se é XP Se é vista Se é 7 É complicado encontrar Aquela partinha da biblioteca Então, para eu me achar Eu faço o seguinte Componente Como se eu quisesse inserir um componente Porque ele vai cair lá naquela biblioteca Quando eu clicar em carregar família Pronto Cai aqui na biblioteca Aí eu posso até ver o caminho aqui Às vezes é ruim de anotar isso aqui Eu não dou esse trabalho não Eu venho aqui Tem uma parte chamada perfil Dentro de perfil Tem um monte de perfil super bacana Que a gente vai voltar a usar lá na frente Eu tenho telhado Olha que bacana Dentro do telhado Tá aqui, olha Calha, M, calha com chanfro Dou um clique nele Dou um CTRL C Aqui mesmo, tá? Vou lá no meu querido desktop E colo aqui O cabrinho aqui Colei aqui, tá? Só que eu não posso Abrir, mandar abrir Porque lembra Eu estou dentro De carregar Componentes Isso não é um componente É um perfil associado Mas dá para fazer Eu copiar e colar Aqui por dentro Aí eu cancelo Abro por fora Ele já está até aberto Aqui, mas eu vou fechar Porque senão Não vai dar certo Olha ele alterado Aqui Desse salvar não Pronto Aí o que eu vou fazer? Estou aqui no projeto Lembra que eu colei ele Lá na minha área de trabalho Eu vou abrir por fora Abrir Tá? Como se fosse Como se fosse não É um novo arquivo Tá? Vou aqui na minha área de trabalho Vou pegar a calha Vou abrir Tá? E aqui Minha amiga E meus amigos Vou fazer a alteração Que eu quiser Por exemplo Eu vou pegar Esse cara aqui Vou puxar aqui Para o lado Ele vai fazer Uma paradinha assim Remove as restrições Tá? Eu posso dar Até uma curvatura Aqui, né? Vamos fazer uma paradinha Aqui Vou deletar Isso aqui também Só de mal Deletei E vou pegar aqui Linha Linha Curva Clico neste cabrinho Aqui Neste cabrinho Aqui, ó Vou fazer uma Uma bundinha Aqui Para ele Aqui E aqui Vou fazer uma outra Aqui Para ficar bonitinho Pronto Tá? Ok? Tudo bem? Perfil Perfil Pronto Tá bom? Aí Fiz a alteração Como ele está Com o mesmo nome M, calha, chanfro, rf Já vai lá Ele vai alterar Aquele que está lá Se eu mandar carregar No projeto Ele vai pedir Se vai perguntar Se quer substituir O que está lá Tá? É uma opção sua Pode ser que você precise Daquele O ideal É que você crie Deu um salvar como Nesse cara E mande carregar Salvar como Família Aí M, chanfro David Pronto Tinha que escolher Um nome bonitinho Então conhece M, m, david Carregar para o projeto Tá? Aí olha Tadam Não substituiu Claro Porque eu ainda não Fui aqui Editei tipo E eu venho aqui Olha quem aparece Bem aqui Carreguei aqui É mais um novo modelo Marquei aqui Dou um apply Olha lá Que bonito Ele é mais larguinho Já tem uma barriguinha Vamos no 3D Para a gente ver Aqui com Mais detalhes Assim Eu consigo editar Da forma Que eu quiser Tá bom A minha calha Ok Mando carregar Criei Um novo modelo O interessante É toda vez Você criar um novo modelo Aumentando Assim a sua biblioteca De opções Melhorando ainda mais O seu template Ok Grande abraço A todos vocês E obrigado Tchau